O que me faz sofrer O que me faz sofrer O que me faz sofrer Faça o que os outros não fariam Isso por si só é inovação Essa é pra vocês, ô do carnaval Quando eu mandar a putaria Vai, a putaria Vai, a putaria Desca a bunda, batendo no chão Desca a bunda, batendo no chão Desca a bunda, desca a bunda Desca a bunda, desca a bunda